Uma imagem ganhou as redes sociais nesta terça-feira. Nela, um cachorro conhecido como Viralata Caramelo derruba um pedestre que atravessava uma rua. Não é possível definir em qual cidade a cena ocorreu. As imagens são de uma câmera de segurança e foram gravadas no último domingo, 6 de junho. Um homem chega com seu carro em um estacionamento e, ao atravessar a rua, é atingido pelo cão que estava correndo. Ele é jogado ao chão e sente dores nas costas por conta da queda. Já o animal continua a correr sem aparentemente sentir nada. No vídeo, é possível ver que o homem tem certa dificuldade para se levantar. Segundo informações de alguns portais, ele foi amparado por populares e passa bem. Clédson para a Rede Web TV, a sua TV online.